salve salve rapaziada o vídeo de hoje vai ser diferente rapaziada hoje nós vai jogar uma missãozinha chave só quem já jogou esse jogo sabe bora rapaziada vídeo de hoje mano só quem já jogou sabe bora 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 rapaziada missãozinha ir de janeiro brasil bora bora começando um carrinho aqui esse cara vai trocar umas idéias fudeu 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 abate abate o amigo moveu bora 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 atrás do vagabundo bora atrás do vagabundo bora atrás do vagabundo bora corre 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 corra porra cadê o rio, olha os parceiros chegando bora 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 É nóis. Demorou. Ele falou, bora pegar o baiano, vai lá pegar o baiano. Agora vocês tem que pegar o baiano. Agora não vai pegar o baiano, rapaziada. Aí, rapaziada. Olha isso. Olha a favela lá, rapaziada. O famoso Rio de Janeiro. Aí nós já chegamos tumultuando. Dá tiro pra cima e todo mundo correr. Olha o vagabundo aqui. Olha o outro ali. Bravo-6, be advised. Nós engajamos a milícia de inimigos na cidade de baixo. Roach, eu estou com você. Cuidem as rupturas. Vem! 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 Pai, Pai, Pai! Vem! 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 Give me a sit-rep, pull up Lots of militia, but no sign of Rojas over here, over Copy that, keep searching, let me know if you see him Roach, move up, let's go Let's go 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 Vou tirar o diamante aqui, o filho da puta ali Tem um cara aqui, olha Eita porra Vai surpreender Eita porra, corre, corre Caralho, tem cara pra caralho Olha os caras lá em cima Olha os caras Estou em silêncio que vocês ouviram rapaziada Você é louco A porra, o cara está com Tem um cara aqui ó Vem pagar a bola Olha os caras Eu vou sair daqui vivo A porra Ah, passamos, passamos rapaziada E corta ele no top Não tem tempo para backup Você vai ter que fazer isso em sua própria Boa sorte Calma a boca fila da Opa, opa Olha os caras lá Opa, tem um cara aqui, tem um cara aqui Corre, corre, corre Corre, corre, corre Caralho, o cara quase me mata Devagar Eita porra Vem, vem Olha onde eu vou nessa porra 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 Ele está morto Ele está morto Novo aqui Tá, olha onde eu vou nessa Às vezes Nesse kirchner É um cara que está Ele ainda tem as mãos, você está na favela! Cosa! Não deixe a militia pegar você, não! Eu tenho um black tank em eles! Eu vou ter ele de novo! Don't stop me! Eu estou com ele! Ele está tentando voltar para o alheio abaixo! Olha lá! Estou com ele! Eu tenho um vício para o meu rosto! Ele está cortando o mercado! Olha lá! Eu vou entrar para o rosto para tentar o atleta! Ele vai ter um bom choque na frente! Ele vai ter um bom choque na frente! Onde está a arma? Eu tenho um monte de fogo para a militia! Eu não tenho que traçar ele para o mercado! Eu vou ter um outro lado! Fila da puta! Filha da puta! Carrega! E aí E aí e aí e aí arrola e aí E aí, gringo! Sir, I've got road hats to my side. I can go for a clean leg shot. We can land it here. We can't lift it. Do not engage. Bullets, roger that. Bullets, keep moving up hill. It's not loco. He should know where to go over. Over the rooftop into your area. Bullets, he's not in the area, but we can travel up here. Don't stop. Go, go! Oh, no, no. I'm going to die, I'm going to die. Hey, Dr. Face, I'm after him. Roger that. I'm going to ride to the left. So good. No, no. Approach! He's getting closer to your part of the pavela. Keep moving. Go, go! Mira na cabeça, a madura dele é muito forte! Olha lá o baiano, olha o baiano! Pesiga! Tô se escondendo por ali! Pega três homens! Pega os inimigos! Me mata eles por cima! Põe, põe! Vem pro telhado ali! Me mata todo mundo! Sim, tô vendo esse ali! Vem pro telhado! Vai dar uma puta, mano! Tá acabando as balas, vagabundo! Põe uma arma aí, vai! Pega essa arma! Pega a arma Carrega 12 Bora que não vai pegar o banheiro Fira da porra Agora estou indo para a direita Veja isso Vamos ao baiano Pega Porra rapaziada Olha o rio Dá aula né rapaziada, favelão na monstra Mas é isso rapaziada, o vídeo de hoje é isso Queria mostrar um pouquinho desse joguinho Você que gostou, curte, compartilha, comenta Deixa o like, ajuda a nós, dá aquela moral É nóis, valeu rapaziada